Aí é com eles. Pode ser mais um? Vamos lá na praia? Vamos! Então vamos lá! Oba! Vamos lá na praia! 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 Cheira são bocada, quadros de areia, gatas na pirada, todas as que seria! Vamos lá na praia! Vamos lá na praia! Vamos lá na praia! Vamos à labaiá, vamos lá 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 Sandwiches naturais Matis gelado com limão Cureão postal Chocante estiverou Vamos à labaiá, vamos lá Oh, oh, oh Vamos à labaiá, 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 oh, oh Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá